Passamos a perceber o business com uma visão completamente diferenciada. Entendemos que o business tem que impactar de forma positiva a vida de cada um dos brasileiros. Ou seja, encontramos um propósito. Olá, me chamo Maíri Coelho Filho. Sou vice-presidente executivo da Medicênio. Uma empresa que atua no mercado de saúde focada exclusivamente para os idosos. A nossa operadora de saúde atua no mercado do Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Venho aqui para vocês relatar um pouco da nossa jornada com a Fundação Dom Cabral. Essa jornada começou há 15 anos. Há exatos 15 anos nós entramos na Fundação Dom Cabral através do programa chamado PAEX. Esse programa revolucionou o modelo mental de minha família. Desde então, nós começamos a perseguir não só melhores resultados nas nossas empresas, como também novas oportunidades. Fomos divisores de águas. Passamos a perceber o business com uma visão completamente diferenciada. Entendemos que o business tem que impactar de forma positiva a vida de cada um dos brasileiros. Ou seja, encontramos um propósito. Graças ao PAEX, nós tivemos a oportunidade de investir e empreender em um business na área de saúde. Não sou oriundo dessa atividade, mas com a ferramenta certa e os modelos dos quais preconizam o PAEX, fomos capazes não só de empreender, sobreviver, porém trazer um resultado muito eficiente à nossa família. Encontramos, como disse há pouco, um propósito. Um propósito de vida. Impactar de forma positiva a vida de um brasileiro. O PAEX nos mostrou o quão importante é você ter esse propósito, você ter uma visão clara e você, mais do que isso, passar a controlar os seus resultados. Com o PAEX, nós passamos a ter, desde 15 anos atrás, um controle muito rígido dos nossos resultados econômicos e financeiros através de uma ferramenta chamada painel de bordo, que nada mais é que o Balance Scorecard de uma forma muito simplista, de uma forma clara, de uma forma completamente compreensível para todas as áreas da companhia. A avaliação gerencial mensal nos trouxe a necessidade de se ter um rígido controle, uma mudança de postura muito forte. Isso nos fez crescer. Crescemos mais de 100 vezes a receita operacional bruta de 15 anos atrás até hoje. Empreendemos num business que impacta a vida de milhares de brasileiros, nesses cinco estados que atuamos. A Fundação Dom Cabral, a todos que se envolvem diretamente com o PAEX, o nosso muito obrigado. Se não fossem vocês, obviamente, nós não teríamos ressignificado o propósito da nossa família. Legenda Adriana Zanotto